Olá! Eu sou o mágico Carbonelli do Rio de Janeiro, e hoje, senhoras e senhores, vou falar para vocês a respeito de uma lenda que envolve cartas de baralho. Uma lenda muito antiga, do século XV ou XVI, não tenho certeza, mas essa lenda ainda não foi comprovada nem cientificamente nem cartomagicamente, hein? Bem, diz a lenda que se você, meu amigo, minha amiga, tiver um baralho em casa, qualquer baralho, pegar esse baralho e misturá-lo bem, como eu vou fazer agora. Querendo, pode cortar, pode cortar depois o baralho, não há problema nenhum sobre isso. Se quiser, pode embaralhar mais uma vez, bem embaralhadinho. E querendo, pode cortar mais uma vez. O importante é que as cartas fiquem bem misturadinhas. Continuando, diz a lenda que agora, se você pegar o baralho e dividir em mais ou menos quatro montes iguais, e usar o número 3 como referência, vou explicar por quê. Porque o número 3, poucos sabem, é um número místico, ele representa a síntese da vida. O início, o meio e o fim. Se você pegar agora um monte e colocar três cartas para baixo, e agora uma carta em cima de cada um dos outros montes, fizer a mesma coisa com o próximo monte, três cartas para baixo, e colocar uma carta em cima dos montes restantes, fazer a mesma coisa com o próximo monte, três cartas para baixo, uma carta em cima de cada monte, e finalmente com o monte derradeiro, aqui está, uma carta em cima de cada monte. Se você fizer isso direitinho, incrível, virando as quatro cartas de cima, elas serão ases, 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 serão os quatro ases do baralho. Mas, essa lenda ainda não foi comprovada, como eu falei anteriormente, hein? Portanto, meu amigo, minha amiga, pegue um baralho, tente, tente fazer isso em casa, e se der certo, me mande uma mensagem, pois será a primeira vez nos anais da carta magia moderna e antiga, que essa lenda finalmente será comprovada. Carbonelis se despedindo, obrigado, até a próxima, tchau, tchau.